A escrivã da 29ª Delegacia de Polícia Regional de Camacuã, Bianca Beneman, já falou aqui no Controle Geral. Vamos relembrar aos nossos ouvintes o que é este projeto, cujos resultados foram apresentados recentemente na Assembleia Legislativa do Estado. Bom dia, Bianca. Um grande prazer tê-la de volta ao Controle Geral. Bom dia a todos aqui da mesa, bom dia aos ouvintes do Clique TV, do Clique Camacuã. Para nós também agradecemos, já em nome do delegado Vladimir Uraque, esse espaço tão importante, porque nós contamos exatamente com a comunidade camacuense para manter esse projeto e tocar para frente. Bom, o projeto, eu acho que vou fazer um resumo breve, porque o pessoal já deve saber, ele se baseia no encorajamento das vítimas a romperem o silêncio e cessar o ciclo de violência. Para isso, a polícia vai às escolas e promove palestras, diminuindo a distância entre a polícia e o adolescente, para que eles possam relatar os danos sofridos. Este projeto iniciou aqui em Camacuã, né? Exatamente, nascedor, foi em Camacuã. Nós tivemos a possibilidade de conhecer o perito criminal do estado de São Paulo, Erickson dos Santos, que é um dos grandes especialistas no mundo em cibercrimes contra criança e adolescente. Então, essa palestra, ela tem esse viés de crime virtual, porque hoje o Superior Tribunal de Justiça já entendeu ser real o estupro virtual, entendeu como dano também, e todos os crimes físicos mesmo, de contato físico, de caráter sexual. Se não é previsto no Código Penal brasileiro. É, exatamente. E como é que tomou essa dimensão de se espalhar por todo o estado e chegar, inclusive, à Assembleia Legislativa do Estado? É um projeto que é tão bom e tem um custo tão pequeno, né? Ainda estamos, Alvorino, com dificuldade de implementação, principalmente de qualidade financeira. Embora o projeto custe tenha custado, com excelentes resultados, de 150% de aumento nos estupros de vulneráveis, 300% de aumento na satisfação da lacívia mediante a presença de criança. Ele tem um custo de 3.200 reais. E mesmo assim, com esse custo pequeno, não é muito fácil você conseguir implementar em outras regiões. Há quatro regiões que desejam hoje o Projeto Libertar Regiões Policiais, Erechim, Montenegro e São Jerônimo. A Charqueadas nos procurou também, que é da região de São Jerônimo. Então, ele é um projeto que é tão bom e ele anda, ele anda sozinho. Mas ainda estamos com essa dificuldade de promover o custo da capacitação de outros policiais. Porque o projeto não pode se basear somente na 29ª região policial, né? Somente na minha pessoa ou na pessoa da Escrivão de Polícia, Daniela Bolsa. Ele tem que se difundir para que outros policiais tão capacitados quanto nós possam fazer na sua cidade, na sua vila, na sua região. E aí, aumentar esse número de vítimas acolhidas pela polícia. Foi você que fez a apresentação lá na Assembleia? Sim, fui. Fui eu e o delegado Vladimir. Muito bem. Saiu nessa foto aqui. Foi. Isso é uma comissão, né? Na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, foi uma iniciativa da deputada estadual Laura Cito, que é uma deputada que está ativamente nessa atuação contra o abuso sexual e infantil juvenil. Há outros deputados também de outros estados, inclusive do estado de São Paulo, que já nos procuraram. Então, é um projeto que é para difundir ao máximo. Ele não é nosso. Ele tem que ser do mundo, né? É, sim. Este projeto agora é da Polícia Civil do Estado também. Os resultados que foram apresentados lá nesta ocasião impressionaram os deputados? Os que estavam presentes, sim. Tinham muitos membros de conselhos tutelares do estado inteiro, né? E sim, houve, tinha outras autoridades referentes ao governo do estado, mas sempre quando se entra nesse viés, nesse outro patamar, é um pouco mais truncado, né? Enquanto está nas nossas mãos, no alcance dos nossos braços, a gente vai conseguindo otimizar. E é isso que a gente está tentando, junto com o delegado Vladimir Uraki, difundir mais plenamente. E ainda saiu agora o Anoário de Segurança Pública, referente ao primeiro semestre de 2023, e os números conseguiram ser piores ainda. Houve um aumento de 15% nos casos de estupro, sendo que 70% dessas vítimas são meninas de até 13 anos. De primeiro semestre de 2022 para o primeiro semestre de 2023, houve um aumento de 15%. Eu acho que... Eu não sei se é um aumento, para a pandemia de dito, ou que estão aparecendo. Exato. Tem esses dois vieses, né? E o viés que a gente quer é exatamente trabalhar com a realidade dos números. Não nos interessa um número pequeno se está tudo acontecendo às escuras. Então, que venha e a gente possa tratar com a seriedade que esse dano irreversível acontece. Estes resultados apresentados são do Estado ou aqui da nossa região? Da nossa região. Nós fizemos pontualmente na nossa região para demonstrar a eficácia do projeto. Porque, como ele não se expandiu... Ah, os dados que eu estou lhe falando agora... Não, não. Do Brasil inteiro. Ah, do Brasil. Não, da nossa região foi 150% de aumento com o projeto. Aumento. Aumento real, né? Um aumento que aconteceu, mas que, com certeza, esse número é muito e muito maior. Foram 150%, porque as vítimas se encorajaram efetivamente a falar depois da palavra da polícia. Tem uma frase que eu acho bem interessante, que é de uma autora norte-americana chamada Flannery O'Connor, e ela diz que a maldição das crianças é que elas acreditam. Nesse sentido, o projeto Libertar é um quebra-maldição. Porque você chega para uma adolescente e diz que ela não tem culpa, e que ela é vítima e sempre será vítima, e que as ameaças que ela sofreu de ser o predador sexual jamais acontecerão, porque não acontecem, porque quem abusa de uma criança é um covarde, efetivamente, ela se imbuí de coragem e ela relata. Então, nós queremos exatamente isso, ser um quebra-maldição. Mas esses dados são muito preocupantes, hein, doutora? Mas é o que eu estou dizendo. Para mim, infelizmente, não é que estão aparecendo com esse belo trabalho que a polícia está fazendo. E o que mais me preocupa é o seguinte, é que quanto mais conservador é o acusado, o praticante do crime, ele mais representa uma seriedade e a criança é mais vítima ainda. Exatamente. E esses resultados, eles trabalham junto com a investigação policial. Nós não teríamos também toda essa adesão e toda essa publicidade se não fosse, por exemplo, a prisão da professora na cidade de Taps, do ensino fundamental que estava abusando dos alunos, que ainda está preso. O fato parece que foi incente nela, mas já tinha acontecido também em Taps. Exatamente. Então, nós temos essa atuação policial forte na região, com o delegado Luciano, com a delegada Vivian, que teve essas duas prisões, que foi tão falada em toda a cidade, que tentaram desacreditar as vítimas. E, graças ao trabalho da polícia e das psicólogas, e de todo o IGP, isso não aconteceu. Bom, com os resultados apresentados, a polícia resolveu capacitar profissionais da segurança para escutar crianças e adolescentes em situação de violência sexual. Como será essa capacitação, ou como está sendo? Isso, a gente busca a capacitação no Estado inteiro. Essa capacitação já acontecia antes do projeto Libertar, pelo Departamento Estadual da Criança e do Adolescente. Eu recebi essa capacitação de uma policial civil do Distrito Federal. Então, essa capacitação ocorre em um ambiente todo elaborado. Há câmeras, há um ambiente que não tenha muito estímulo visual para as crianças. E os policiais são treinados para causar o menos possível de revitimização. E ela tem valor, em todo o Brasil, um valor muito grande de persecução penal e na investigação própria. Porque, por mais que o psicólogo entenda, ele entende da psicologia, daquela criança e tal. O policial tem a prova material. Então, a gente consegue fazer uma prova mais robusta. A materialidade do que? Acontece. É, quando acontece essa... Para que não fique frágil. Exatamente. E lá depois não fique a criança também. Porque a criança confia na polícia, o adolescente confia na polícia. Aí ele vai se expor da forma que é exposto, porque, definitivamente, há uma exposição mínima, mas há. E aí, daqui a pouco, o cara está solto. Não podemos também deixar isso acontecer. É tudo muito delicado. Pois é. É que temos muitas dificuldades. Nosso sistema prisional também é válido. É muito difícil de manter. E esse tipo de crime, que é um crime que não está naquela questão social, das pessoas que, embora a pobreza não signifique que a pessoa tem que cometer crime, mas tem a vulnerabilidade. As pessoas às vezes ficam num bairro, numa vila, onde ficam expostas ao tráfico e outros. Esse tipo de crime, não. Ele acontece em todos os segmentos sociais. E aí, haja presídio para todo mundo. É, e é um crime que, quando bem provado, eles ficam definitivamente encarcerados. Sim, crime hediondo, penas longas. Penas longas. Onde, por exemplo, a liberdade condicional fica bem à frente. Bem à frente. E o sistema vai inchando. Vai inchando. E, para nós, nessa fase que estamos de buscar recursos para essa capacitação, a iniciativa privada também é uma possibilidade de auxiliar a polícia. Que a gente consiga levar, com tão poucos recursos, levar esse trabalho para outros locais do Estado e tudo mais. Então, a gente está tentando iniciar com projetos para conseguir mais recursos, a fim de não ficar tão dependente de medidas externas. E, sim, que a nossa comunidade se una, o Estado se una em prol das crianças e adolescentes para espalhar o libertar pelo Estado mesmo. Aqui em Camacuã, quantos profissionais da segurança estão atuando nesse projeto? Sou eu, o delegado Vladimir, e a Daniele Bousa, que ainda faz as investigações. Então, eu trabalho no Serviço de Assessoramento Especial, que é um serviço que seria um postinho da Corregedoria aqui. O delegado Vladimir é regional de toda a região, é ainda delegado em Barra do Ribeiro. Então, a gente está se virando muito para dar conta e conseguir espalhar. Mas, na verdade, são três profissionais. O delegado, a Daniele, quando consegue ficar comigo, e eu. Sobrecarrega os profissionais, né? Sim, mas é que a gente é missão de vida. E, quando ela é missão de vida, a gente dá um jeito. A senhora acredita que esta é uma das melhores formas de proteger as famílias? Eu acredito que sim. Eu acredito que há... Que a proteção à integridade sexual de um filho, de uma filha, ela faz com que essa criança tenha um desenvolvimento livre. Um abuso sexual, uma eternidade, ele, inclusive, prejudica as conexões neuronais dessa criança. Ela ganha um transtorno de ansiedade para o resto da vida dela. E, se ela não conscientizar esse fato, se ela não verbalizar, ele vai tangenciar as decisões dela por toda a vida. Então, um desenvolvimento saudável parte de uma proteção da integridade sexual da criança. Só é contra a educação sexual nas escolas ou quem se beneficia do abuso. Porque não há sentido de a gente não conversar com um adolescente e explicar, ou com uma criança, onde não pode tocar, onde é errado. Não há sentido. Não é verdade? É verdade. Vamos ter que conseguir mais pessoas que se engajem a este projeto. E sim... Tão importante. Sim, nós temos alguns colegas policiais de outras regiões que querem muito já fazer. Então, só nos resta essa... Porque tudo, efetivamente, no serviço público é um pouco mais difícil. É a verba do... Nós não queremos dinheiro algum, mas é a verba do consumo de combustível, por exemplo, que você tem que se deslocar, você tem que fazer. São pequenos valores mínimos, mas que às vezes acabam... Representativos. Que acabam trancando um pouquinho. Mas a gente não vai parar. A gente vai continuar. E eu acho que há sempre uma força superior, independente da religião, que se tenha um mistério, que vai abrindo e vai nos auxiliando. E isso, quando é que nós iremos imaginar que um projeto tão pequenininho que nasceu aqui ia chegar na Assembleia e ia estar em todos os lugares como está? E rápido, que bom. E rápido, exatamente. Mais alguma questão que a senhora gostaria de abordar aqui no nosso programa? Sim. Nós vamos ainda... Agora eu faço o projeto Libertar em mais alguns locais. E em janeiro e fevereiro vamos preparar toda a capacitação. Então, as regiões policiais de outras cidades, comunidades das cidades próximas, dos ouvintes do CLIC, que tenham interesse que o projeto Libertar chegue nas escolas das cidades, chegue até eles, entre em contato com a gente através do 51-3671-4500. Fala comigo, escreva a Bianca, que a gente vai dar um jeito de levar para lá. E a escola, o Burino tem sido o meio, parece que, mais eficaz, porque as famílias estão falhando, obviamente. Então, a escola, como é o segundo local que a criança permanece, parece que é ali que está aflorando toda essa situação. Exato. E as escolas, principalmente na zona rural, a escola chega em todos os lugares, mas as rádios também. Por isso que a gente agradece tanto esse espaço. Porque, às vezes, o adulto não toma consciência disso. Ele só vai tomar consciência ao ouvir a rádio. E a criança na escola. Então, essa parceria que o CLIC Camacô tem com a gente é fantástico e a gente agradece demais. Que bom. Que bom. Que bom que, de alguma forma, se possa participar e auxiliar neste projeto tão importante para a nossa sociedade. A mídia vital para colaborar, para expandir toda essa ideia. Muito obrigada a vocês. Obrigada mesmo. Em nome da Polícia Civil, eu agradeço. Os nossos espaços estão sempre abertos. Qualquer novidade, por favor, nos avise. Para que possamos auxiliar ainda mais. Muito obrigada, aviso sim. Bianca Benemann.